A cerveja está maravilhosa, nevando os litrão. Chega, 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 chega! Boa! Boa, então! Vamos, gente! Douglas, você tem que voltar no lugar do Antônio. Tem que voltar. Vamos, gente! Antônio, não se preocupe com o Costa, vai jogar a bola. Não! Vamos dar! Direito! Boa, Pietro! Cerveja, tá gelada, Luma? Tá me arriscando! Pena que eu não posso beber hoje, Ju. Não posso beber, né? Tô com alergia fortíssima, tô tomando antibiótico feito água. Eu tô até com medo. Já sete eu tô indo. Um médico. Vai na conta! Vamos embora! Vamos embora! Mas passei! Ah, demorou! Bota aí tu, bota aí tu! Olha aqui pra você ali. Levanta a blusa. Ah, eu, Adriana, me falou de novo. Tava... Fortíssima! Você foi numa E? Fui. Tem que ir lá na moia pra fazer o testinho da mãe. Pra ver qual que é. Você tava demais. Quanto que é? Quanto? Quanto? Boito! Boito! Vamos, caralho! Meus exames, eu tenho que fazer nove exames. Vai ficar quinhentos e pouco, senão. Vai ficar quinhentos. Tem que ir juntos. Cacá demais. Eu vou trabalhar com o sangue. Tá rica! Tá dinheiro demais. Mulher souber seu peso. Mulher não. Qualquer um souber trabalhar. O melhor é qualquer área, né? Se souber trabalhar, ganha isso. Mas ainda mais não há uma boa dessa que não tem nada. Vocês vim pra cá morre de ganhar dinheiro. Você tem que ir em Santa Maria. E Santa Maria é ruim. Quando não é Santa Maria, você tem que ir lá pra São João e ganhar. Você tem que ir em Santa Maria. Não tem que ir em Santa Maria. Você tem que ir em Santa Maria. Tem que ir em Santa Maria. Vai ficar quinhentos e tem que ir em Santa Maria. E se o C e o Milano voltarem, o time vai matar o Cezas. Pressão. Boa, 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 boa. Vamos, gente. Cada um pega um aí. Pode tomar mais dois, não. Olha o dedo daqui, ó. Eu gosto muito dele. Ó, gente, acerta o dedo, gente. Ei, tá na hora de substituição do time de vermelho aí, ó. Tá desorganizado demais. Tira o Tassio! Ô, Karine, grita aqui pra tirar o Antôniel. Tá ruim demais. Vamos, vamos, vamos. Vai, você te abriu? Vai, Joraka! Bora, Joraka! Bora! Vai, Joraka! Sexo! O que é? O que é? O Jonathan aí. Já! Calma! Calma! Vem, vem, milho! Vai, Joraka! Vai, Joraka! Vai, Joraka! Não, pera aí. Tô desmaiando. Jonathan! Você volta junto com o Heitor e contasse agora! Vai, Joraka! Vai, Joraka! Vai, Joraka! Vai, Joraka! Ô, Millen, entra no lugar do Antôniel, Millen. Joraka! Ei, Jackson! Perdoa, velho! Não peguei essa, não, hein? Foi mal. Ô, Jackson! Não, volta no meio! Ô, Millen. Ô, Millen. Volta no lugar do Antôniel. Você é o quê, Pietro? Eu tô vivo ainda. Mas já pegou, viu? Teve jeito. Aqui, ó. Essa bola aqui é a sua, ó. Vem eles nela aqui, ó. Dois. Valeu, valeu. Foi, foi. Foi, Tom. A boca foi o nosso treinão, gente. Calma, calma, vamos ajudar. Errou, não, não. Vou acertar uma caçinha. Vamos lá, gente. Bom, vamos lá. Calma, calma. Pensa me que costa, Luma. Isso aqui? Tu, né? Só aqui não, né. Mas eu tô em fazer, Bruninho? Porque eu tô enchendo demais, velho. Esses dias o meu pé... Meu Deus! Hora do normal. E a alergia mesmo? Não sei, mas que eu tô rolando. O que é? Já perdi a minha mão. O que é que eu tô enchendo tanto? Tá doido, né? Bola! Sai! É pra fazer! É pra fazer! É pra fazer! Meu Deus! Toniel, a dengue informa! Substituição do time vermelho! Sai Toniel e entra Miller! Lá vai Igor pra cobrança! Igor pra cobrança! Igor pra cobrança! Igor pra cobrança! Meu Deus Senhor! Nome do pai, filha? Seis a três! Que placar é esse, hein? Seis a três o placar! Ô Miller, dá um clipe! Corre melhor que você quiser! O Driel tá reinando até agora! Ô véi! Vocês não fizeram mais gol com o Driel em campo, véi! Porra, hein? Ser no lugar do Toniel, moço! É Toniel! Vem 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 Toniel! Vem! Vem! É, uai! Tô falando! Amigos do Douglas 7x3! Que que? Você não dá vaca de acompanhar o lance não! Nandinha Você não dava com o de companhia, Alas, não? Meio jeito aqui atrás, ó O safado João gosta de ir na frente Aí com o nosso Presta atenção Ele mata o time Agora com os meninos Ele pode ficar lá Agora com a nossa Ele pode ficar lá, não? Oito a três o placar E vai virando goleada Meu amigo JP Passa a mão na cabeça Hoje o João Paulo está aparecendo aí Para eu me ouvir Vai, vai, vai Vem de campo, gente A gente tem a jantar de mão de novo Vamos aproveitar Vamos aproveitar Calma, vamos dar a mão do governo aqui, não Ele chegou, Nandinha Que que é isso? Que golaço Nove a três o placar E eu quero focar só ele dentro de campo Cadê ele? Procura ele Meu amigo João Paulo De cabeça baixa do outro lado do campo Ei, João Paulo, segura Ele está sem lugar de ficar em campo, gente Para o vídeo É, se o boleto sair, a gente para Dá um texto aí Tá bom, Rodrigo Vou ler Toca a bola, Jonathan, fominha Muito obrigado, Marcelo O que é seu, né, Jonathan? O Pietro voltou Meu Deus, Pietro Você voltou? Falta? Menino, já vi umas meninas para conversar O negócio é Nandinha A Marcela E a Camila Puta que pariu Só vai ser nosso Grim Deus, pai Vim sim Tchau Dez a sete Não sei não, gente Eu estou filmando Não posso falar agora Não tem marca tempo aqui, né Não tem marca tempo aqui, né Pênalti O pênalti, depois disso Não precisa de pênalti Não, está dez a sete, filhinha Está dez a sete Depois, você vai achando do primeiro Pode convidar dez a dez Pênalti é só com a vinte e quatro, dez a dez Se tiverencional Se tiver isto Se tiver Diga 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 Deprise Diga 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 Calma, gente, eu tô correndo. Vem o mal perto do outro! Vamo jogar! Vamo jogar! Amei aí! Que que é isso, hein? É, Vitor, você nunca tomou tantos gols em sua carreira! Vocês estão perdendo só porque o Gabriel não tá jogando. Valeu, Jagu! Faça um gol pra Karim, Zé. O Douglas fez pra Camila. O Adriel fez, mas contra. O Adriel fez pro Marcelo! Contra! O que vale a intenção, Adriel? A Marcela amou! Ops! Vou mandar fazer um lá brincando com a dola. Por que você não vai tomar de sofrimento? Tomar de que, Nanda? Não vou falar isso só com a câmera. Mas ela já gravou? O que que é isso? Que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? tá humilhando JP mas agora vai sair um grito horroroso meu no vídeo, que desse chapéu eu tive que gritar, não tem jeito olha quem tá falando de mim ah não tá doido era pra me dar na rama qual que eu ia ficar sem voz é, o tamanho dele coca a bola, porqueira vamos voltar aqui de novo nossa velho, eu achei que vocês iam ficar um minuto sem conversar não tô 50 segundos, puta que pariu a Franciela tá chegando Mila, peraí que dá pra fazer o coraçãozinho tem mais meia hora o junho é direito, só acaba não tem certinho volta meia hora, hein agora joga pra trás pra trás galera, acabou lá dá o uniforme e deu ô Tassi, você é careca, moço você ficou sabendo de sonho? não, né deixa eu ver se foca a careca dele lá, Nanda vamos lá, Jéssica eu ia virar safando focou lá que não, que busca mesmo o Rodrigo o Gabriel raspãozinho da mora que chama nossa, Nandinha, daqui a pouco eu pergunto como você se sente esse fracasso dentro de campo? nada é declarável nada é declarável nada é declarável dale, dale campeones olê, olê, olê dale, dale, dale campeones dale, dale, dale campeones chupa os da tampé chupa a maior linha freguesinha, continuei vai, safadão bi, fi campeão 12 a quanto? 12 a 7 fora o baile fora o baile fora o baile